Música Bem vindos ao Mais Chupado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre um quadrinho nacional É um quadrinho que eu estava preparando para colocar entre aqueles vídeos de domingo que eu faço De alguns domingos Sobre quadrinhos nacionais que eu pego 3 a 6 revistas E falo todas de uma vez Mas teve tantos elementos que eu consegui Extrair Que eu achei interessante fazer um vídeo só para ele E aí eu faço Vou continuar fazendo aqueles outros A revista que eu comprei Foi semana passada O Crime do Restaurante Chinês É do Guilherme Fonseca com Alaís Dias e Mauro Salgado Ele é um projeto do Proak E que foi lançado ano passado em 2018 Em setembro de 2018 Eu comprei na feira Sub É uma feira de produção independente De variedades gráficas que ocorrem aqui em Campinas Normalmente em setembro Na biblioteca central da cidade Que fica atrás da prefeitura É bem legal a feira Vale a pena ficar atento nessa agenda E sempre participar Bem, andando entre os estantes Eu encontrei o Guilherme Fonseca e encontrei essa revista O Crime do Restaurante Chinês E ela me encantou muito Já pela arte O Guilherme Fonseca Ele já é um quadrinista Que tem outros dois trabalhos publicados Inclusive pela editora Devir Um de 2009 E outro foi de 2012 E essa aqui é a primeira vez que ele tenta fazer algo independente E foi bem, é bem bacana Olha só a arte que me chamou muito a atenção Bem, toda a encadernação A altíssima gramatura do papel É quase um exagero de qualidade Mas ela valoriza bastante a arte realista do Guilherme Fonseca E ele mescla um pouco de arte digital Tem aquarela, retícula A Laís Dias é ela que faz a colorização principalmente Então existe bastante experimentalismo e mescla de técnicas Como eu disse, tem arte digital, tem aquarela Mas também tem toda uma composição de modelos fotográficos Modelos 3D A aplicação de texturas variadas Olha só esse painel mostrando os capítulos São três capítulos de histórias E esse experimentalismo na arte Ele se apoia numa narrativa bem contemporânea, bem ágil Com quadros despadronizados Muitas vezes nem quadros, esses requadros existem E eles impõem um ritmo muito legal pra história Olha só essa página Como ela é interessa de se vórtice Mostrando um dos personagens principais que está sendo pressionado aqui pela polícia Pra confessar um crime que ele não cometeu Na história a gente vai acompanhar principalmente dois protagonistas O Kurasi, que é um carinha que vem do interior de Minas Gerais Que é esse carinha mesmo E o Xinzhen, que é um fugitivo das guerras da China Que vem morar no Brasil Eles se tornam amigos Os dois trabalham juntos em um restaurante No centro de São Paulo E aí eles fazem amizade Mas a vida deles acaba tomando rumos diferentes O Xinzhen vai casar com a dona do restaurante Ainda que a dona do restaurante não tenha gostado do Xinzhen Mas quando ela perde a mãe, ela precisava casar com alguém Pra manter o domínio sobre esse restaurante Seus parentes não pegarem, não tomarem dela Enquanto o Kurasi continua sendo um bom vivã Gastando todo o dinheiro que tem nas festas pelo centro de São Paulo Em paralelo a isso, a gente acompanha uma série de assassinatos Que estão ocorrendo na cidade de São Paulo E a polícia não consegue resolver de jeito nenhum É justamente quando ocorre o crime no restaurante chinês Que por pressão da opinião pública Que quer saber o que está acontecendo Dos jornais que não estão vendendo mais Porque a investigação sobre esse assassino da capa amarela Não está levando a lugar nenhum Porque a polícia não tem inteligência Ela não está investigando Ela só é reativa aos acontecimentos A partir do momento que tem esse crime No restaurante chinês O Kurasi é o primeiro e único suspeito dos crimes E aí a polícia vai pressionar ele Pra que ele confesse todos os crimes Pra que ele seja preso Pra responder justamente A essa necessidade da opinião pública De descobrir quem vem fazendo os assassinatos na cidade de São Paulo O Kurasi acaba indo a julgamento E justamente por ele ser pobre e negro Mesmo sem prova nenhuma contra o Kurasi Ele acaba ficando na prisão Ao longo de todo o processo De todos os julgamentos Quando finalmente sai O governo dá um carro pra ele Só pra ele fazer aquele calaboca Pra ele não encher o saco Mas não existe nenhuma retratação pública Quanto ao acontecimento A opinião pública ainda vai achar que ele é assassino Mesmo que não Mesmo que ele tenha saído em liberdade Saído sem Sem provarem a culpa dele Aqui um pouco mais Eu gostei bastante da arte Realmente foi o que mais me chamou a atenção O conto policial também é muito bem desenvolvido Acho que ele tem um ritmo interessante Ele tem toques de noir na narrativa Embora graficamente Os autores tenham se permitido A trazer várias cores A várias narrativas muito contemporâneas Como eu já tinha dito no início do vídeo Ainda assim tem dois elementos Que parecem estar em excesso na história O próprio assassino da capa amarela Que se apresenta de forma interessante Ele é paralelo à história E não tem nada a ver com a história principal Outra coisa que aparece de vez em quando É uma assombração que o Shenzhen tem desde criança Que ele vê uma garotinha morta Essa garotinha até cresce Mesmo sendo um fantasma São elementos interessantes Quando mostrados Mas que parecem que não estão ligados à trama principal Eles levam o leitor a becos completamente sem saída Becos narrativos completamente sem saída Que poderiam nem precisavam estar na trama Eles não acrescentam nada Complementando o volume A gente tem alguns comentários do autor Que são interessantes Falando sobre o desenvolvimento Da história e do próprio volume As referências Algumas fotos justamente Fotos de referência Do início do século XX E uma extensa bibliografia Sobre o período E sobre o próprio crime Que como eu já tinha dito Foi um crime real No final Em 1978 Enfim É um encadernado Bem legal Uma história bem interessante Que tem alguns poréns Algumas coisas que poderiam ser melhoradas Em questão de roteiro Em questão de escolhas Mas acho que vale a pena Vale a pena ir atrás É uma história de gênero Uma história policial Ambientada em São Paulo Com várias referências Para quem conhece São Paulo Vai se esbaldar Reconhecendo alguns locais Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Me sigam no Instagram ArrobaPressoGaudio Compartilhe o vídeo E comente aqui Vocês já leram O Crime do Restaurante Chinês Conhecem as outras obras Do Guilherme Fonseca Comente A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos